Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. E é o seguinte, pra começar eu já quero mostrar pra vocês esse vídeo aí, manos, que foi postado pelo dono de um mostardão no seu Twitter no ano passado ainda, dia 13 de novembro, antes mesmo do lançamento do capítulo 3. A gente pode ver que tudo ali no vídeo tá meio que cinza, meio cromado, que é justamente o tema da próxima temporada, como todo mundo sabe. Então será que desde aquela época, desde o ano passado, o mostardão já tava dando uma dica que esse tema cromado ia estar chegando no futuro do jogo? Eu acho que sim, é claro, a gente pode ver também que no vídeo ele meio que vira o celular de ponta cabeça e tudo mais, também se encaixando no tema do capítulo 3 que foi lançado logo em seguida, que é o tema do mapa de ponta cabeça, flip ali como todo mundo tá ligado. Então talvez nesse vídeo ele tinha dado duas dicas pra gente, né, uma delas que é do flip, né, que foi o tema do capítulo 3, e a outra que esse tema cromado ia estar chegando no futuro e vai ser agora na quarta temporada do capítulo 3. Realmente o mostardão, ele gosta de easter egg, né, vamos combinar, o cara bota em tudo que é coisa alguma dica, né, do futuro do jogo. E olhem só, manos, outra parada que eu quero mostrar é essa concept aqui feita pelo Skate Concepts, a respeito da skin do Miausculo Gótico, como a galera tá chamando, que provavelmente vai ser uma skin do próximo passe de batalha. A gente pode ver, manos, que ele fez, tipo, a versão já no design do Fortnite em si, né, porque na concept mostra apenas um desenho, né, claro, quando chegar no jogo vai ser um formato diferente, só se for um formato de anime, mas eu acho que não cabe muito essa skin. Enfim, a gente pode ver que ele fez o design do jogo em si, ficou bem legal, na minha opinião, ficou muito bem feito, então, se essa skin, de fato, for do próximo passe, como meio que foi vazado, ela vai ter mais ou menos essa aparência aqui, manos. Claro que às vezes, tipo, a skin chega um pouco diferente, né, como mostra na concept, mas, tipo assim, essa aqui, manos, que foi feita por um usuário da comunidade, já ficou muito bem feita, então acho que a Epic Games pode fazer um trabalho bem parecido, deixar bem feito assim como essa, tá muito da hora, tá ligado? Enfim, acho que vai ser uma skin que muita gente vai gostar. E vale lembrar vocês, manos, que hoje é sábado, né, ou seja, hoje é noite, agora mesmo, né, na loja, e alguns itens novos podem estar sendo lançados, então já tô mostrando na tela para vocês os itens vazados que até o momento não chegaram no jogo, né, quem sabe alguns deles cheguem aí pra você poder comprar. E se você quiser comprar qualquer item, apoiando aqui o canal, eu ia ficar muito feliz mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de Apoio um Criador, né, inclusive já vai começar uma nova temporada, então se você quiser apoiar alguém aí, né, caso você não esteja apoiando, quiser apoiar o canal, eu ia ficar muito grato também, beleza? Já que é uma época bem importante aí para os criadores de conteúdo. Mas enfim, já que eu falei aqui da loja, uma parada importante que talvez muitos não tenham notado é que o pacote Orgulho Prismático, ele tá muito barato para quem pegou a picareta grátis, né, no evento que aconteceu alguns dias atrás. Olhem só, o pacote, né, custa 1.500 V-Bucks caso você não pegou a picareta, né, no caso, tipo, o pacote em si, né, custa 2.000, mas tem aquele desconto de pacotão, como sempre, vai pra 1.500. Porém, se você pegou a picareta gratuita, o pacote vai pra 1.000 V-Bucks, é 500 V-Bucks de desconto, é bastante coisa, então vale a pena, tá ligado? Porque é uma skin, a mochila e mais um envelopamento. É como se a skin fosse basicamente da raridade em comum, tá ligado? E tá bem bonita, na minha opinião, pelo preço, né, caso você já tiver a picareta aí, né, então só uma dica, caso você não tenha percebido, né, se você tem a picareta, pode estar tendo esse belo desconto de 500 V-Bucks aí na compra do pacote. E já aproveitando aqui o assunto de skin, olhem só que interessante, de acordo com o Leaker Shina, nessa imagem aqui, né, que foi uma pesquisa feita em maio desse ano ainda, vai ter uma ou mais de uma skin que vai fazer parte do próximo Paz de Batalha. De acordo com ele, já foi vazado por uma fonte confiável, que essa imagem mostra, então, uma futura skin do Paz. E a gente pode ver, né, que muitas skins dessa pesquisa antiga já foram lançadas no jogo, né, algumas de Paz de Batalha, inclusive, só que olhem só, as duas que mais chamam a atenção que podem fazer parte de um futuro Paz, no caso, já da temporada 4, é a skin, né, da mulher planta, né, como a galera chama, mulher árvore, enfim, que aparece ali no canto esquerdo, né, que apareceu já no trailer dessa temporada, realmente, ela pode ser sim uma skin no próximo Paz, mas também lá embaixo a gente pode ver a skin do urso, né, daquele urso gigante, né, com urso dentro, que também, né, já foi vazado lá no 4chan, como eu tinha comentado, que vai ser uma skin no próximo Paz de Batalha. Aquele vazamento do 4chan, até agora, nada foi, né, confirmado por outros leakers, se é verdade ou não, então, a gente não tem como acreditar 100% ainda naquele vazamento, porém, manos, como agora, né, foi vazada pelos leakers já de fonte confiável, que essa imagem mostra uma ou mais skins do próximo Paz, e só tem essas duas aqui que se encaixam, ou vai ser uma outra aleatória, que até hoje não foi lançada, que não teve nenhuma dica, vou dizer assim, vai ser uma skin ali aleatória mesmo, mas vamos ver, tá ligado, meu palpite é que vai ser uma dessas duas, que eu acabei de falar, ou quem sabe as duas, tá ligado, enfim, né, é só o tempo de tirar essa resposta aí pra gente, e eu acredito ainda que aquele vazamento do 4chan está um pouco correto sim, né, porque tem muitas coisas que se encaixam muito bem, tá ligado, enfim, vamos ter que esperar pra ver. E eu quero mostrar agora pra vocês, manos, um vídeo que a Epic Games postou no canal oficial do YouTube, né, como se fosse um Shorts, que é uma história muito, muito linda, tá? A Epic Games, de vez em quando, faz esses vídeos, né, inclusive, eu tinha mostrado um pra vocês recentemente, né, que a galera tava comentando que poderia ter uma relação ali com a próxima temporada, algum evento, coisa do tipo, mas pelo jeito não tinha nada a ver, né, porque agora Epic Games resolveu, né, postar todo dia quase um vídeo como esse, mas enfim, esse aqui de agora, como eu falei, é uma história muito linda, e eu achei bem engraçado, enfim, conferem só. E aí Tchau, tchau. Bom, basicamente, né, era um esquadrão ali na partida, né, um trio, que pelo jeito venceu o jogo, né, eliminando ali os oponentes, como deu pra ver, e depois eles saíram felizes. E pra quem não manja muito de inglês, ali falou, digamos, que o futuro dos personagens, tá ligado? Olhem só, né, a skin ali do ômega, né, o Frost Forte 14, foi encontrada mais tarde pulando, né, em cogumelos, até que o seu esquadrão ficou furioso com ele. A gente tem ali também a skin do Jones, que ele ficou AFK nos próximos três jogos, né, então ele venceu e parou de jogar basicamente. E por fim, né, tem o Milho, que olha só, esse aí eu achei mais engraçado. Ele, na verdade, era um membro, né, preenchido ali do esquadrão, né, um membro aleatório, mas ele foi promovido para líder da part, né, após o Jones, né, ser quicado da parte por ficar AFK. Então tá aí, né, uma história muito linda, né, dos três personagens, né, que se uniram num jogo, venceram, e depois tiveram destinos aí um pouco diferentes, né, mas enfim, achei legal, né, mostrar isso aqui pra vocês, porque AFK Games, né, quando faz esses vídeos aqui, né, tipo, simples, mas bem humorados, acho bem legal, né, eu dou bastante risada, não sei vocês, né, mas enfim, queria compartilhar com vocês. E pra finalizar, mano, só falando a respeito de um bug no Playstation. Hoje de manhã, né, tava rolando um bug que a galera não tava conseguindo fazer login no Playstation, tá, mas esse problema já foi corrigido, né, algumas horas depois. Então, se você ainda tava sofrendo com ele e não jogou, né, depois daquilo, eu fico sabendo que agora já foi solucionado, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que o dono de mostardão, ele adora, né, postar easter egg, como todo mundo sabe, e pelo jeito, tudo que é detalhe, né, tem relação com o futuro do jogo, né, seja um ano depois, dois anos depois, porque realmente tudo que ele coloca, né, tem alguma relação aí com o Fortnite. E se você, né, também pegou a picareta gratuita do pacote, aí, prismático, né, que se encontra na loja, pra você ficar ligado, né, que o pacote tá com um belo desconto, né, pra você poder adquirir. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! Tchau, tchau, tchau!